Olá, tudo bem? Hoje foi dia de eu fazer o Botox. Eu já postei da outra vez que eu fiz o vídeo de todo o procedimento do Botox. Só que eu acho legal dividir com vocês quando eu faço esse tipo de procedimento, mesmo já tendo feito e já tendo feito vídeos, eu acho legal para vocês tirarem dúvidas, porque tem muita gente que quer fazer, tem vontade, mas tem dúvidas, tem receios e toda vez que eu volto com esse tipo de assunto sempre sai algum comentário esclarecedor, tem a oportunidade de responder perguntas esclarecedoras, tem perguntas que às vezes me fazem sobre esses procedimentos de estética que eu faço com a doutora Amanda, que às vezes eu não sabendo a resposta, eu mando para ela, ela responde e eu passo para vocês a resposta. Acabei de aplicar, ainda estou completamente enrugando tudo nas minhas linhas de expressão e daqui uns dias eu vou colocar o resultado nesse mesmo vídeo para vocês, para que vocês vejam a diferença do antes e depois e por que a gente se sujeita a passar por essas aplicações na testa. Acabou? Acabou? Nossa! Que felicidade, que rapidez! É, não foi rápido mesmo. Não, se eu falar com a Sofia muito é mentira. Não, essa palavra é muito boa. É, mentira. Como vocês puderam ver, é bem tranquilo. Eu sinto ligeiramente uma picadinha ou outra porque ela usa uma anestesia e a anestesia é muito boa. Eu senti até agora há pouco a minha testa meio geladinha assim, que era aquele fim de anestesia. E saber que isso aqui, ó, daqui uns dias eu não faço mais, é fantástico também. E aí tem gente que fala, ai Milena, mas você ainda é nova, por que que você faz o Botox? Eu acho legal falar um pouco sobre isso também. Eu faço o Botox porque o Botox, ele é justamente para que essas linhas de expressão que a gente tem quando a gente faz as expressões, para elas não vincarem. A ideia que a gente faça, a partir dos 25 anos, já comece a aplicação de Botox, para que elas não se formem de uma forma que não vão embora, nem quando a gente não está mais com a expressão. Você já deve ter visto pessoas que têm aquela risquinha aqui na testa, mesmo no período de descanso. Não tem Botox que tire isso. Então, o Botox, ele é realmente preventivo. Eu procuro fazer pelo menos uma vez por ano, já ajuda, é melhor do que nada. E quando o resultado aparecer, eu volto aqui para mostrar para vocês. Eu sou apaixonada pelo Botox e da outra vez eu recebi algumas perguntas do tipo, se eu senti dor, a dor é mínima, a doutora Amanda, ela usa anestésico, Então, alguns pontinhos ficam mais sensíveis, você sente sim, mas é completamente suportável. Eu sempre fui muito cagona para essa coisa de agulha. Como a doutora Amanda mesmo diz, é a dor da beleza entrando. A gente super aceita essa dor numa boa. Estou super feliz. E o vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos, tchau!